Em todo o Brasil, a AgroGalax é com o pedido de recuperação judicial. A gente ouviu muito sobre recuperação judicial nos últimos meses em função de levar isso para o produtor rural. Nas empresas urbanas, é um fato mais corriqueiro, especialmente as grandes. Porque pequenas empresas, a gente não as vê com recuperação judicial. Ela fecha e pronto. O que é esta situação no estilo, no padrão da AgroGalax? Fabiola, é até bom colocar todo mundo na mesma página aqui. Quando a gente fala que uma empresa entrou com o pedido de recuperação judicial, não quer dizer que ela fechou as portas. Isso. É ao contrário. Na verdade, ela está buscando uma proteção jurídica ali na justiça para continuar operando, proteger a sua operação e, paralelo a isso, conseguir negociar com seus credores o passivo. De maneira que consiga manter, preservar os empregos, continuar gerando riqueza, pagando tributos, enfim. E, inclusive, cumprindo os compromissos com os clientes. Ponto. Quando a gente fala que não vê empresas pequenas entrando com recuperação judicial, é porque na mídia não vai sair. Vai sair as grandes, como aconteceu agora com a AgroGalax. E quem acompanha sabe que isso poderia acontecer. Ela já vinha de 2022 com um procedimento de reestruturação, tentando negociar, alongar as operações com seus credores. E chegou agora e realmente não conseguiu cumprir com uma parcela de um fundo, que ela tinha que pagar agora e não conseguiu. Tomaram a decisão de entrar com um pedido. Esse pedido foi distribuído em Goiânia, no Tribunal de Goiânia. Aliás, de Goiás, em Goiânia. Estava até então em sigilo. Aí esse sigilo caiu hoje. Mas foi deferido um aliminar para que fosse antecipado alguns efeitos da recuperação judicial, que é a proteção para não ser bloqueado a ativos da empresa, de maneira que ela preserve o caixa dela, até conseguir apresentar um plano de pagamento aos credores. E a primeira coisa que a gente tem que dizer, porque uma empresa deste tamanho, quando ela entra em recuperação judicial, eu não tenho dúvida que vai atingir desde o produtor até os investidores, as indústrias, que é uma empresa muito grande. Mas assim, voltando especificamente para o produtor, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro para o produtor rural é para ele se proteger um pouco. E eu não falo só da AgroGalax, porque já aconteceu o pedido de recuperação, mas de uma maneira geral, é que quando o produtor vai lá na revenda para comprar o insumo, o que ele faz? Aí ele compra, é emitido um pedido, um contrato de compra e venda lá, mas junto com aquilo ali, o produtor emite uma CPR ou uma promissória. Essa CPR ou a promissória, ela é um título de crédito, que tem o quê? A possibilidade de ser transferida para uma terceira pessoa. E no dia a dia, essa CPR vai parar na mão de quem? De bancos, de indústrias químicas, e aí o produtor precisa endossar, ele precisa anuir ali nessa transferência. Quando ele faz isso, essa CPR ou essa nota promissória, ela perde o vínculo com a compra ali, com a revenda. E se essa revenda, ela entra com uma recuperação judicial, a chance dela não conseguir cumprir com o compromisso de entregar os insumos para o produtor é grande. Ela existe. E aí quando ela não entrega o insumo para o produtor, o produtor tem que correr atrás de outra revenda e o título, a CPR que ele emitiu, que foi endossada para o banco, ele fica devendo aquilo lá. Então ele vai ter que pagar duas vezes, duas contas. Ele vai ter que ter a habilidade, contratar advogado para poder buscar ali meios e tentar reverter isso. É difícil, né? Então, assim, nesse momento que o agro vem passando de dificuldade, não adianta falar assim, ah, escolha bem a sua revenda. Porque olha só, a AgroGalax é uma das maiores, se não a maior. A segunda maior do Brasil. Então, assim, não dá nem para prever hoje. Não. Aí o que é a orientação? Na hora de emitir a CPR e a revenda pedir para endossar, para transferir, ceder para um banco, para uma indústria, ter o cuidado, procurar advogado para refletir, pelo menos ali, se realmente ele vai ter condições de receber o insumo e não ter o perigo, né, de sofrer com um prejuízo desse. Esse, assim, é um primeiro ponto que a gente aconselha aí o produtor para se precaver nesse momento de crise que realmente o agro vem passando. E aí nós temos agora o caso da AgroGalax, e tem a lista de credores, existem vários produtores rurais que estão nessa lista. E até quando você me pediu para vir aqui, você me perguntou, e aí, como é que fica isso, né? Tem muita gente que estava te procurando para tirar essa dúvida. Essas pessoas que são credoras da AgroGalax, ou de uma empresa que está em recuperação judicial, ela vai ter que procurar um advogado especialista na área. Por quê? Porque ela vai ter todo um procedimento para poder acompanhar essa recuperação judicial. Nessa recuperação judicial é publicada uma lista de credores. Você vai receber, no caso, se você for credor, um comunicado do administrador judicial. e se você não receber o comunicado e o seu nome não estiver nessa lista, você vai ter que pedir o advogado para habilitar o seu crédito dentro dessa recuperação. Você vai ter que verificar se o crédito está correto, porque se não tiver, você vai ter que discutir, provar que é mais, e etc. e ter todo o trabalho de acompanhar a Assembleia de Credores para saber se o plano que a empresa está propondo é um plano razoável, que geralmente pede-se 50% de desconto da dívida, pede-se um alongamento de 15 até 20 anos para pagar. Então, o credor, o produtor rural que hoje é credor da empresa, ele realmente vai precisar contratar um especialista para assessorar ele nesse caminho que ele obrigatoriamente vai ter que seguir. Já 12h28, nosso programa já está encerrando, mas rapidinho, aí um minuto para você nos orientar. Ela está fechada agora, mais ou menos ela vai abrir as portas, quanto tempo demora esse processo junto à escolha de um administrador judicial e a um planejamento de pagamentos. Na verdade, a empresa não encerrou as atividades, a operação, porque se ela tivesse a ideia da recuperação judicial justamente a empresa rodar com as suas revendas, distribuindo para ela não ter falência. Então, o que vai acontecer agora é que vai ser nomeado um administrador judicial, até pela manhã, ao que eu sei, não tinha sido ainda, mas vai ser nomeado. Ele vai fazer uma avaliação se o negócio tem possibilidade de se reerguer, e claro que eu acredito que sim, que vai ter, aí vai ser deferido o prazo para eles apresentarem um plano de 60 dias do pagamento aos credores. mas a empresa ela está rodando normalmente. Então, certamente ali por segunda-feira ela está abrindo as portas. alguns lugares pode ser que por questão estratégica e por questão estratégica vai serrar as portas assim, para poder deixar ela mais eficiente, mas não quer dizer que os produtores ali da região vão ter prejuízo. É aquela questão mesmo de economia que não precisa de um físico e continua fazendo atendimento. Isso.